Música Nesses 30 anos em que eu trabalho com a epidemia, eu acredito que os primeiros anos foram os mais difíceis, embora tenham sido também aqueles onde nós vimos uma enorme mobilização da comunidade e dos profissionais de saúde. Hoje, a realidade é bastante diferente, mas nós continuamos vivendo e enfrentando uma epidemia de grande importância, de alta gravidade, que não pode ser banalizada. E eu espero que os avanços desses 30 anos, na redução da mortalidade, na redução da transmissão, principalmente da transmissão de mãe para filho, sejam multiplicados com as novas tecnologias e com o reforço do sistema público de saúde. Queria dizer que a história do CRT, da AIDS, que hoje completa 30 anos, é extremamente importante, pois foi através deste programa que São Paulo se diferenciou na luta de controlidade e o Brasil também. Este programa é um programa exemplo para o mundo todo, pelo exemplo pela qualidade da resposta, pela acessibilidade do diagnóstico e tratamento e principalmente pela resposta muito boa que aconteceu aos pacientes que usufruíram desse sistema, que é um sistema abrangente, com participação da coletividade de modo geral, e que tem, e por causa dele, o Brasil lidera em qualidade o programa de controlidade no mundo. O fato que mais me marcou, bom, muita coisa me marcou, né? Eu trabalho com AIDS há 25 anos. Eu vou falar do início, vou falar de como a gente inicia o nosso trabalho no Centro de Referência e Treinamento em 1988. Em 1988, eu lembro que nós aplicamos um questionário para as pessoas que eram diagnosticadas como tendo HIV. Aquele questionário me aproximou, eu sou médica sanitarista, então eu não tinha o contato direto com os pacientes portadores de HIV. Mas aquele questionário me aproximou muito de muitos pacientes do Centro de Referência e Treinamento. Naquele questionário, nós perguntávamos tudo, 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 a respeito da vida, do que era ser um portador de HIV em 88. Aprendi muito com aquele questionário, aprendi muito com aquelas pessoas. Eu lembro até hoje de pessoas que eu entrevistei. Lembro que as entrevistas duravam mais de 40 minutos ou mais de uma hora e todos eles se tornaram meus amigos. Mas, naqueles anos, naquele momento, as pessoas iam ao óbito muito rápido. Então, eu lembro de ter entrevistado um garoto, um garoto que tinha a minha idade, porque naquela época eu tinha 26 anos. Era um garoto que queria ser bailarino e sonhava em ser bailarino do Bolshoi. Só que ele foi óbito muito rapidamente. Então, naqueles anos 80, viver com HIV era muito difícil. E aquele questionário me possibilitou olhar as pessoas, estar perto das pessoas, aprender com a vida das pessoas. E acho que me tornou uma profissional mais preparada, com mais condição de trabalhar com AIDS. Então, aquele questionário com Rose Munhoz, com Alexandre Grangeiro, com a Nina, com a Dalva, com o Paulo Teixeira, aquele questionário marcou minha vida. Qual o fato mais marcante da resposta paulista ao HIV? Eu vou falar do trabalho integrado. Eu não consigo imaginar a resposta paulista sem ser uma resposta paulista construída com a participação das pessoas que vivem com HIV, das ONGs AIDS, nossa, da coordenação do programa estadual, do CRT, dos vários parceiros, dos municípios, das interlocuções de vigilância epidemiológica, que nos possibilita chegar até os 645 municípios paulistas, das outras áreas da Secretaria de Estado da Saúde, dos parceiros desde o início, como o Instituto Adolfo Lutz e o Hospital Emílio Ribas, com a participação também do Ministério da Saúde e do programa nacional, hoje Departamento Nacional de AIDS. Acho que o fato mais marcante é a possibilidade de construir uma resposta com muita participação e muito articulada com os vários setores. Acho que a gente trabalha de um jeito muito interessante com os municípios aqui do Estado de São Paulo. Acho que a gente procura ser sempre acolhedor, a gente sempre procura acolher as demandas e olhar para o Estado de uma forma integrada, com a participação de todos. Então, eu queria ressaltar isso, que a gente não constrói sozinho, que a gente, para construir uma resposta, tem que ter a participação de todos e a participação de todos de uma forma muito igualitária. O que mais me marcou nesses 30 anos de luta contra a AIDS é a diversidade humana. É como a gente pode ser cruel, preconceituoso, desumano, sem respeito ao próximo, e, ao mesmo tempo, como a gente pode, enquanto ser humano, ser o contrário de tudo isso e conseguir construir coisas diferentes vinculadas à solidariedade, aos direitos, ao respeito às pessoas e à construção da diversidade. Então, acho que isso me toca muito desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com a AIDS e ainda continua me tocando muito, porque a gente roda para todo lado e acho que a AIDS acaba conseguindo mostrar, de alguma forma, o que a gente tem de pior e o que a gente tem de melhor. E isso tem me marcado muito. E eu acho que, em relação ao que a gente fez aqui em São Paulo e vai continuar fazendo, eu acho que mostra do que a gente tem de melhor. Frente a todos esses problemas que não são um privilégio aqui da cidade nem do Estado de São Paulo, a gente conseguiu construir uma resposta que conseguiu juntar esse lado bom, esse lado produtivo, esse lado do direito, dos direitos humanos e conseguiu fazer a diferença na resposta à AIDS no Brasil a partir aqui do Estado de São Paulo. Isso, para mim, é muito legal. Eu sou médico e o meu envolvimento com a AIDS foi desse ponto de vista. Eu estive envolvido com os primeiros pacientes de AIDS quando a epidemia começou. Mas, na verdade, depois de 30 anos, o que me marcou foi o outro lado da resposta. Foi a solidariedade e a importância da inclusão dos indivíduos infectados pelo HIV, das pessoas vivendo com o HIV, dos seus pares, dos seus amigos, dos seus parceiros, das suas comunidades, não só do ponto de vista de mover a resposta coletiva, mas também para nos apoiar como profissionais de saúde para responder a cada casa individualmente. A solidariedade, a mobilização social foi o que diferenciou a resposta à AIDS de qualquer outra na história da humanidade a uma epidemia. E, respondendo à AIDS dessa forma, com a combinação de ciência, inclusão social e mobilização social, nos dá hoje uma base de poder reformar e poder repensar como nós manejamos saúde como um todo. Não só a resposta à AIDS tem tido impacto direto na própria epidemia, mas também como resultado secundário vai nos ajudar a responder à saúde como um todo no futuro de uma forma melhor, de uma forma mais inclusiva. A resposta à AIDS em São Paulo foi que marcou o passo de resposta à epidemia não somente no Brasil, mas no mundo como um todo. As questões que foram discutidas em São Paulo há 30 anos atrás, do ponto de vista de garantir acesso à saúde pelos indivíduos com HIV, pelas suas comunidades, de trazer a questão de direitos humanos para o centro do debate, do ponto de vista de provisão de saúde, que é a parte essencial da saúde. Essas questões se tornaram centrais para a resposta mundial a partir daí. O Brasil e São Paulo foram os primeiros países, o local no sul, independente do norte do mundo, que discutiu, por exemplo, acesso à droga, que tomou como política que acesso a tratamento aos pacientes com HIV era uma questão essencial, uma questão não somente importante do ponto de vista científico, por causa da evidência científica, mas que era a única opção ética e moral. E dessa forma, isso criou, estabeleceu a base para um movimento que, na verdade, depois garantiu acesso a tratamento na África e em outras regiões no sul do mundo. Essa não era uma questão resolvida no começo da epidemia. No começo da epidemia, quando o tratamento foi disponível, a ideia era de, por muitos, de que não se podia prover tratamento no sul, porque era muito caro e ia criar resistência à droga. São Paulo foi o primeiro local, no sul, que teve uma resposta diferente a essa questão e começou o movimento de acesso a tratamento. O fato que mais me marcou nesses 30 anos de epidemia foi, sem dúvida, a descoberta do coquetel. Quando todo mundo já tinha abandonado qualquer sonho, quando a gente não tinha nenhuma perspectiva na vida, aparece o coquetel muito antes do que até os próprios cientistas imaginavam e nos devolveram horizontes, nos devolveram formas de nós conseguirmos voltar a lutar por nossos sonhos. O que me mais marcou na resposta brasileira foi, sem dúvida, obviamente, o acesso universal ao tratamento em 96. Mas eu queria destacar um outro momento histórico que é extremamente relevante, que é o ano de 89, quando a organização de pessoas vivendo com HIV AIDS faz o lançamento do seu manifesto e organiza uma rede nacional de pessoas vivendo com HIV, marcando, portanto, uma das principais organizações do movimento social de luta pela cidadania e de direito à saúde. E São Paulo tem um destaque importante, que é todo o esforço da coordenação estadual no sentido de prover a descentralização das ações para o interior. Isso é, sem dúvida, uma das iniciativas mais importantes em um contexto bastante conturbado do sistema longo de saúde. Queria lembrar também que os números apresentados por São Paulo se destacam em relação ao contexto da epidemia em todo o Brasil. É um Estado vitorioso, tendo em vista que esse Estado reduziu a mortalidade e vem se empenhando no controle da transmissão vertical que talvez seja o maior desafio para o futuro. Então, eu entrei nessa história de AIDS porque perdi um irmão e, à época, os convênios médicos não atendiam as pessoas que viviam com HIV e AIDS e nós protagonizamos uma briga judicial pública e ganhamos e aí eu, graças a Deus, me tornei ativista. E o fato mais marcante da resposta paulista foi justamente São Paulo ser a cidade e o Estado pioneiro na construção de uma resposta, não é? Que foi o marco de uma resposta importante brasileira. Eu acho que a minha cidade, a cidade de São Paulo, passou a construir, construiu uma resposta cidadã, solidária e bastante importante para a história da AIDS. Não só no Brasil, mas também no mundo. Uma resposta de vanguarda, uma resposta bastante contundente e do tamanho do enfrentamento que a epidemia pedia, não só no Brasil, como no mundo. E oxalá nós consigamos agora, a partir de eventos como este que estão acontecendo aqui na cidade de São Paulo, reconstruir essa vanguarda que o Brasil precisa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto